Olá pessoal, hoje nós estamos aqui na Caixa Econômica de Pindorama em mais uma assinatura de contrato. David, hoje eu venho falar com você, como você está se sentindo para essa realização na sua vida? Estou sentindo muito feliz, porque é um sonho que estou realizando, eu, a minha esposa, as minhas filhas, nós lutamos bastante, aí nós fomos na construtora e deu certo, graças a Deus, e hoje estamos assinando esse contrato aqui. Venha você também e sua família realizar o sonho com a Construtora União. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Legenda por Sônia Ruberti